E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, você tá de boa Andressa? Eu tô de boa também. Você tá de boa. Hoje gente, a gente vai fazer um vídeo aqui no canal, a gente vai fazer a parte 2, né Andressa? A gente fez já aqui e vocês gostaram muito, eu acho que foi um dos primeiros vídeos que a gente fez depois que a gente assumiu o nosso namoro, não foi? Que é a tag quem é mais provável. Da última vez, a gente pegou algumas perguntas ali, né? Fez a tag de quem é mais provável, né? E a gente acabou aí falando um pouquinho de nós, vocês acabaram descobrindo aí algumas coisas, né? Tipo, quem é mais ciumento, quem não é, quem é mais provável isso, aquilo. E hoje eu vou trazer a parte 2 pra vocês, porque vocês gostaram muito do primeiro. Mandaram tanto no meu Instagram, quanto no Instagram da Andressa, né Andressa? Pedindo a parte 2 e nos comentários do vídeo também. Então hoje eu e a Andressa vai fazer aqui, quem que é mais provável, tá ligado? Quem que é mais provável por a dieta? Quem é mais provável? Você. Será? Oi, oi, hein? Bom, rapaziada, tem várias outras perguntas, inclusive tem pergunta até polêmica, né? Tem pergunta polêmica, vou rezar aí pra não ser uma pergunta que me deixa constrangido. E já vou pedindo a ajuda de vocês aí, deixando o likeão nesse vídeo. E bora lá. Bora lá, você tá pronta? Bora lá, estou pronta. Ai, meu Deus do céu. Ah, eu tô mais ou menos? Mais ou menos. Confesso que não tô muito não, mas eu acho que a gente consegue. Vai, a gente consegue. Acho que eu consigo, hein? Vamos ver quais vão ser as perguntas que vão cair. Então, vamos ver o que que tem ali. É isso que eu tô ansiosa, a gente nunca sabe qual pergunta vai ter. É, vai ser uma caixinha de surpresa esse vídeo. Vai ser uma caixinha de surpresa. Vai ser uma caixinha de surpresa. Bom, bora lá então. Meu Deus do céu. Esse tipo de vídeo, mano, é um vídeo que me dá medo, às vezes, de fazer, né? Porque a gente nunca sabe o que que tá por vir ali. Então, vamos sentar aqui agora e vamos começar aqui. Quem é mais provável entre nós dois? Ó, galera, o negócio é o seguinte. Você tá pronta aí? Tô pronta. Primeira pergunta aqui de quem é mais provável. Quem é mais provável ir ao museu durante a semana? Eu acho que é a Andressa. Eu também acho que sou eu. Você já foi no museu? Já fui, já fui no museu lá e em Maringá. Eu acho que eu nunca fui no museu, galera. Eu queria, eu tenho vontade de ir em um museu assim, que tem aquelas coisas egípcias. Não foi em Maringá não. Sabe? Foi quando eu fui pra Floripa. Eu nem sei se em Maringá tem museu. É. Aham. O negócio tá perdido, hein? Eu tô perdida, já foi uma vez. Quem é mais provável usar drogas? Dora. Nossa, essa aí é mais... Será que é você ou eu? Será que é você ou eu? Hã? Eu acho que é ela, hein? Hã? Tá quieta, ela tá até aqui, ó. Hã? Ah, isso aí é difícil. Pode falar? O que você acha? Ah, eu acho que sei lá, você. Tá um jogando no colo do outro aqui, rapaziada. Quem é mais provável ficar rico no futuro? Ah, acho que o Mike, ele trabalha pra caramba. Será? Acho que sim. Tá, pode ser, talvez. Mas quem que é mais provável ficar pobre no futuro? Aí pode ser ou também? É. Porque só parcela do meu carro, parcela da casa. As coisas, gente. É verdade. Isso aí é fácil ficar pobre desse jeito, viu? Vocês acham que só porque tem ali tá financiado, mano? É fácil ficar pobre, hein? Quem é mais provável mentir durante a brincadeira? É lógico que é a Andressa, né? Eu? Sim. Por quê? Porque eu acho que sim. É verdade. Eu acho que quem é mais provável é ela, porque ela fica com um pouco de vergonha, né? E por isso ela pode acabar mentindo. Eu já sou mais diretão, assim, né? Tipo, eu sou da tipo de pessoa que fala coisa e depois, né? Depois fala, meu Deus, valei demais. Ó, quem é mais provável viver em uma cidade grande? Ah. Olha, eu acho que eu, porque eu já morei numa cidade pequena e eu não tenho vontade de voltar, não? É, o Mike. Essa é você. Eu morei na cidade bem menor que Londrina e eu acho que não moraria de novo. Quem é mais provável chorar vendo filme romântico? Será que é você? Não, não, eu acho que é eu. Pode ser que sim, porque pra mim chorar é difícil, hein? É, pra mim chorar tem que ter morrido alguém que eu gosto de muito, coisa assim, sabe? É bem difícil eu chorar. A não ser que, sei lá, depende, né? Vai que você esteja se mais sentindo, né? Uma vez eu chorei porque eu ia vender minha moto. Sério? É, eu chorava em cima da moto, na CB300. Ah, eu vou sentindo. Quem é mais provável gabaritar uma prova de matemática? Ah, com certeza não sou eu, Mike. Será? Com certeza. Mas eu não sou bom em matemática, viu? Ah, mas você é melhor que eu. Você não tem... Não, você nem sabe de nada. Eu sou ruim em matemática, hein? Sério. Bom, quem é mais provável doar dinheiro pra caridade? Aí, será que é a Andressa? Eu acho que é a Andressa, viu, gente? Eu já ajudei bastante gente, tá ligado? Já ajudei família carente, né? Já ajudei o pessoal lá que é morador de rua. Não gravei tudo, né? Não gravei tudo, mas existe a possibilidade disso. Porque a Andressa também, ela é bem caridosa, né? Eu acho que essa palavra aqui se diz. Quem é mais provável fazer drama desnecessário? Quem será? Com certeza. Sem um pingo de dúvida. Você apontou pra que tenha alguém aqui? Será que é eu? Com certeza. Ô, louco. Então tá, né? Com certeza. Quem é mais provável fazer um piercing? Você. Eu, com certeza. Porque ela já tem aqui, ó. É pierce, isso aqui. Chama piercing? Não é brinco, não? É, tipo, brinco pra tragos. Tem aqui em cima. Então, acho que a Andressa tem no nariz, é a Andressa. Mais provável. Quem é mais provável ficar bêbado ou bêbada? Ah, não tem o Mike, com certeza. Eu? Por quê? Por quê? Porque, com certeza, o Mike. Mas eu acho que você tem mais probabilidade. Porque se você beber, você vai ficar bêbada mais fácil. Pode ser também. É. Quem é mais provável ter animais de estimação? Eu acho... Ah, mas é difícil, porque nós dois estão... Eu acho que você, porque ela tem três cachorrinhos. E eu só tenho um. Não, eu tudo anotava. Eu tudo anotava. Quem é mais provável dormir durante uma aula? Eu acho que você, hein? Porque eu é mais fácil eu ficar atormentando o professor. Quem é mais provável esquecer de ir pro trabalho? Ah, isso eu não esqueço. Então pode ser eu, hein? Quem é mais provável chorar sem motivo? Eu já falei que pra mim chorar é difícil. Aí eu também chorar sem motivo é meio difícil. Mas... Acho que nem é dos dois. Eu acho que a Andressa, então, é mais provável, hein? É, se for. Eu fiquei sabendo que ela chorou esses dias aí, porque o cunhado dela tava com Covid, tá ligado? Ela chorava, então... E ele tá tudo bem agora, entendeu? Eu sabia que ele ia ficar bem. Eu não sei porque a Andressa chorava, mas ela chorava. Quem é mais provável ser o primeiro a morrer num apocalipse zumbi? Eu acho que ela. Acho que essa gente já respondeu da outra. Não lembro. Foi. Você que ainda te falou que você ia pra cima do zumbi. Então, mas eu acho que você, porque você ia ficar muito tranquila, e aí você ia ser cercada pelos zumbis, e eles iam não te pegar, entendeu? Agora eu não. Eu ia fazer o quê? Eu ia pegar, ia arrumar um monte de arma, ia pegar e ia encher minha caminhonete de proteção em volta, e nós ia atropelar todo zumbi, entendeu? Então... Então eu. Eu acho que, né, eu poderia até morrer, mas eu ia levar um par de zumbi junto comigo. Quem é mais provável aqui ganhar na loteria? Bom, eu não sei se eu tenho a probabilidade de ganhar na loteria, porque eu não jogo. Você joga? Eu não jogo. Então quem é mais provável para o ímpar? Ímpar. Você é mais provável. Quem é mais provável virar presidente de um país? Quem será? Você. Por que eu? Porque você é mais comunicativo, você não tem vergonha, você entrasa bem, consegue interagir bem. Pode ser, né, rapaziada? Já tem um monte de gente aí que trabalha na internet e está querendo entrar para a política, ou está até entrando, né? Quem é mais provável virar professor? A Andressa. A Andressa já é personal trainer. Isso já é uma profissão de dar aula. Você é uma professora. Uma professora de academia. Quem é mais provável ganhar um Oscar de melhor atuação? Você. Mas por quê? Por quê? Bom, nessa eu tenho que concordar, rapaziada. Eu acho que é eu mesmo, viu? Quem é mais provável criar uma invenção revolucionária? Eu acho que é eu, hein? Eu acho que é eu, porque eu tenho umas ideias bem malucas, tá ligado? É verdade. Eu tenho umas ideias bem malucas, tipo... E eu penso muito nas ideias assim que vai ajudar quem está próximo a mim, quem eu goste. Eu acho que é por isso, né? Não sei se você concorda. Quem é mais provável descobrir a cura de todas as doenças? O médico que está no hospital. Vamos gravar a descubra aqui. É demais. Ó, quem é mais provável escrever um livro? Eu acho que não sou eu. Eu acho que eu. Você? É. Ela é calma, talvez ela tenha paciência para escrever um livro mesmo. Porque eu, vou ser sincera, eu não tenho não, rapaziada, paciência para escrever um livro. Ó, quem é mais provável causar uma guerra? Uma guerra, que horror. Uma guerra? Cara, não sei, velho. E eu acho que é a Andressa, né, velho? Eu? Eu acho que é a Andressa. Pensa, a Andressa antes de namorar comigo, ela devia causar guerra. Os caras deviam brigar por causa dela, né? Mas só que não. Até hoje eu tenho que brigar porque os caras ainda não se tocam, tá ligado? Quem é mais provável rir na hora errada? Eu. Será? É, então, eu sou meio descarado nessas partes, eu vou falar para vocês, rapaziada. Já ri muito na hora que não era para dar risada, viu? Exatamente, eu dei, né? Já. Vocês já viram os vídeos aí, né? Eu rio na risada aqui, ó. Seja verdade. Bom, rapaziada, fizemos aqui a parte 2 de quem é mais provável entre a gente. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês acham que a gente mentiu em alguma das perguntas aqui. Comenta aí que a gente vai estar de olho, beleza? E bom, vamos ensinando por aqui. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima é nóis. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.